Olá pessoal, professor Edvaldo mais uma vez na área. Vamos fazer a correção do exercício, exercício de revisão, pois faremos nossa avaliação agora na próxima sexta-feira, avaliação do segundo bimestre. Estudem, se preparem. Então temos aqui... A primeira questão sempre é o cabeçalho, que tem me dado dor de cabeça continuamente. São muitos os estudantes ainda que respondem errado. Incrível como o jovem de hoje não sabe seguir instruções corretamente. Aqui está escrito, escreva o nome da escola onde você estuda. São muitos que não escrevem. Já é um... Mostra-se sem a devida competência para seguir as corretas instruções. Escreva seu nome e sobrenome. Escreva o nome da turma com número e letra. Ainda tem muitos estudantes que não preenchem corretamente isso aí, dando problema e perdendo também pontos na nota. Primeira questão do assunto. Densidade é uma propriedade definida pela relação. Então, o assunto são as propriedades gerais, propriedades específicas, propriedades organolébricas da matéria. Então, a densidade é uma propriedade definida pela ação. Nós sabemos que o conceito de densidade é o quociente entre a massa e o volume. A resposta correta aqui, massa e volume. A segunda questão. A amostra de uma substância pura, X, teve algumas de suas propriedades determinadas. Todas as alternativas apresentam propriedades que são úteis para identificar essa substância. Exceto... Ora, as propriedades que são úteis para identificar uma substância são as propriedades específicas da substância. Nem as propriedades gerais, nem as organolébricas servem para especificar, para definir a substância, para identificá-la. Então, apenas as propriedades específicas. Quem que é propriedade específica aqui? Temos temperatura de fusão, aliás, aqui ele diz exceto. Todas as alternativas apresentam propriedades que são úteis para identificar. Exceto... Então, esse exceto aqui é aquela que não é propriedade específica. Temperatura de fusão é propriedade específica, como vimos. densidade também. Temperatura de ebulição também. Massa da amostra. Massa e volume são propriedades gerais. Então, essa aqui é a exceção. Letra D de dado. Terceira questão. Pedaço de isopor. Pedaço de isopor. Quando colocado na água, fica na superfície. Mas, se jogarmos um pedaço de ferro, mesmo descer até o fundo. A que propriedade deve ser esse fenômeno? Ora, boiar ou afundar trata-se de densidade. O mais denso afunda no menos denso. Menos denso boia no mais denso. Um pedaço de isopor boia na água porque ele é menos denso que a água. Um pedaço de ferro afunda na água porque ele é mais denso do que a água. Então, a resposta correta é a letra C de caso. Em um becker com 100ml de água. Quarta questão. São colocados 200ml de óleo vegetal. Um cubo de gelo e uma barra retangular de alumínio. Qual da figura melhor representa a aparência dessa mistura? A figura da alternativa A não apareceu, mas não tem problema. Dá para a gente responder assim mesmo. Houve um probleminha aqui. Então, nós temos o que? É óleo vegetal, óleo de comida, um cubo de gelo e uma barra de alumínio. Ora, o óleo de comida nós sabemos que ele boia na água. Ele é menos denso. O cubo de gelo, ele boia, mas afundando um pouco. E o alumínio, ele afunda. Então, na continuidade do vídeo, a gente vai terminar de responder a questão, identificando a alternativa correta.